Aos 22 anos, Charles Darwin embarca numa viagem que irá mudar a sua vida. O navio HMS Beagle, comandado pelo capitão Fitzroy, parte com a missão de medir o fundo do mar ao largo da América do Sul e Darwin fica encarregue de explorar e recolher espécimes. Ao observar a forma fascinante como os povos mudam de cor, cite escrever um livro sobre a geologia dos locais que irá visitar. O meu estado de espírito, em relação à viagem, é como uma corrente marítima, flui para o lado que lhe é mais favorável. Mas falo através de pequenas ondas, que talvez representem as dúvidas e as esperanças que mudam constantemente na minha mente. Explora uma floresta tropical pela primeira vez. O prazer que experimentamos em ocasiões como esta desorienta a mente. Se o olhar tenta seguir o voo de uma borboleta garrida, fica entretanto preso numa qualquer árvore de frutos estranhos. Se observarmos um inseto, a flor em que ele repousa consegue que dele nos esqueçamos. A mente é um caos de deslumbramento. Ah, Brasil! Fica admirado com a localização dos fósseis que vai encontrando e percebe que alguns animais tinham grandes dimensões. Não há nada como a geologia. Mesmo o prazer dos primeiros dias de caça a perdiz, não é comparável ao de encontrar um belo grupo de ossos fossilizados que contam a história dos tempos passados, quase como se fossem uma língua viva. Apesar da paisagem árida, as ilhas malvinas são muito ricas em fósseis marinhos. De volta à Argentina, na Companhia dos Gaúchos, Darwin caça e come emas. Assista à erupção do vulcão e presencie um terremoto, concluindo que estes fenómenos alteram a geografia de forma rápida e abrupta. A paragem mais conhecida desta viagem é nas Ilhas Galápagos. Aqui, observa as espécies características do arquipélago, mas relacionadas com as do continente sul-americano. As tartarugas são diferentes de ilha para ilha, distinguindo-se pelo comprimento do pescoço e a forma das carapaças. A iguana marinha, endémica deste arquipélago, é a única iguana a andar e alimentar-se no oceano. Estive a observar uma iguana durante muito tempo, até metade do seu corpo estar enterrado. Então levantei-me e puxei pela cauda. Nesta altura ficou muito espantada e levou-se ruidosamente para ver o que se passava. Ficou-me na cara como se fosse dizer porquê é que me puxaste a cauda? Anos mais tarde, os tentolhões que envia para a Inglaterra viriam a ter um papel essencial na sua teoria da evolução. É importante verificar se estas ideias têm um mínimo de fundamento em relação à zoologia do arquipélago, pois estas destruiriam a ideia de estabilidade das espécies. observa os deslumbrantes bancos de corais e testa a sua teoria sobre a formação de recifos. Após cinco anos, finalmente o navio regressa à casa, pondo termo a uma viagem que estava prevista durar apenas dois anos. Durante todo este tempo, Charles Darwin recolheu e enviou para Londres milhares de exemplares e escreveu vários diários com anotações sobre geologia, plantas e animais. A viagem do Beagle foi de longe o acontecimento mais importante da minha vida e influenciou toda a minha carreira. O sucesso deste meu primeiro filho literário faz-me sempre mais cócegas à vaidade do que qualquer outro dos meus livros. Esta viagem deu origem a diversas obras literárias escritas por Darwin, assim como a célebre teoria da evolução. Mas essa é uma história para outra altura. a história para outra altura. A história para outra altura. A história para outra figura que é uma história de coração de novo e integral. A história para outra altura. A história para outra pergunta. A história para outra pessoa é uma coisa que se trata de atenção desconforto